Letícia Thalia Quem sabe eu mostro aqui pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Letícia Thalia Manda capricho Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E o negrão na estrada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu mostro aqui pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Não fui nada mais Não fui nada mais E o negrão na estrada Pensamentos E que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Que queira bem Que queira tudo aquilo que você não quis Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me que queira bem E que me queira bem Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu mostro aqui pra me fazer feliz Quem sabe eu mostro aqui pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem